O presidente Lula vai recuperar a nossa indústria, vai fazer a indústria crescer. E o Poçobon disse que todos nós temos uma história com a Volkswagen, todo brasileiro, toda brasileira. É verdade, a última vez que eu estive aqui, faz 20 anos, eu lembrei isso. A minha geração, nós temos ótimas recordações. Como era bom namorar num Fusca. Parabéns, Volkswagen! Parabéns, Lula!